Fala, galera! Professor Rodrigo e Titi com vocês mais uma vez. Olha que expressão massa, minha galera! Parênteses, colchetes e chaves. Você lembra disso? Viu essa capinha aí? Ficou curioso? Chegou aqui no vídeo e não está inscrito no canal? Como assim, galera? Se inscreva aí no canal do Titi. Deixe aquele joinha massa e um comentário aqui no vídeo. Legal? Fique comigo até o final desse vídeo para entender direitinho como resolver essa parada. Muito fácil. Vem com o Titi. Muito bem, pessoal. Olha só. Desse jeito, você vai aprender melhor e não vai errar, hein? Me acompanha. O que eu vou fazer? Primeiro aqui, galera, eu tenho que eliminar os parênteses, beleza? Aí eu faço o seguinte, ó. Eu procuro o sinalzinho que está antes do parênteses, que é positivo. Aí eu contorno e coloco uma setinha lá para dentro. O que esse cara quer dizer para a gente, pessoal? Quer dizer o seguinte. Toda vez que tiver um positivo antes do parênteses, eu vou tirar os numerozinhos ali de dentro, conservando o sinal de todo mundo. Como assim, Titi? O que quer dizer isso? Eu vou te mostrar. Olha só. Vamos repetir aqui. Mais três, menos a chave, menos dois, mais o colchete, menos um. Chegou nesse cara, olha só o que eu vou te falar. Se você fizer a regrinha de sinais, pessoal, que é assim, ó. Mais vezes menos vai dar menos, não é isso? Mais vezes mais vai dar mais, não é verdade? Então você grava isso aqui, ó. Tem positivo? Não precisa fazer regrinha de sinais. É só você tirar os números, conservando o sinal. Então esse quatro aqui que era negativo, continua. E esse mais sete continua, beleza? Esse cara aqui que está fora do parênteses, repete. Repete o colchete. O mais oito e a chave. Tranquilinho? Vou te falar mais uma coisa, dúvida que pinta na cabeça da galera. Titi, e esse sinal aqui? Você não botou ele aqui? Ele foi para onde? Galera, ele vai sumir. Ele está ali só para te falar o que vai acontecer. Você não coloca ele embaixo não, legal? Vem comigo, hein? Próximo passo. Vou eliminar agora, galera, os colchetes. O que eu faço? Eu procuro o sinalzinho que está antes do colchete. Quem que é esse cara, pessoal? É o positivo, beleza? Então você contorna esse sinalzinho, joga uma setinha lá para dentro do colchete e pensa com o Titi. O que acontece quando tem um positivo antes do colchete? O que ele manda a gente fazer? Ele manda a gente retirar os números, conservando o sinal de todo mundo, legal? Então vai ficar assim, ó. Mais três, menos. Repete a chave. Repete o menos dois. Aí, esse positivo que está na frente, ele manda você conservar todo mundo, tá bom? Fica tranquilo que você vai entender. Ó, esse menos um continua menos um. O menos quatro. O mais sete. O menos quatro, beleza? Aquele oito, galera, que está ali fora, você só repete. Aí você repete a chave também, igual. Tranquilo até aí, pessoal? Muito fácil desse jeito, né? O que eu vou fazer agora, Titi? Agora eu vou eliminar, galera, as chaves. Então, eu procuro o sinalzinho que está antes das chaves. Quem que eu tenho aqui? Negativo, ó. Eu contorno o camarada e jogo uma setinha lá para dentro. O que que diz para a gente quando tem um negativo antes das chaves? Ele manda a gente tirar todo mundo, invertendo o sinal. Sacou? Ó, quando era positivo aqui, ó, e aqui, a gente repetiu o sinal. Agora, quando for negativo, a gente vai inverter o sinal. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Vou repetir esse cara aqui, ó. O mais três. Agora, todo mundo da chave, eu vou tirar, invertendo o sinal, por causa desse negativo que está aqui na frente. Então, esse menos dois sai mais. O menos um sai mais. O menos quatro sai mais. O mais sete, pessoal, sai menos. O menos quatro sai mais. E o mais oito sai menos. E aí, galera? Já estamos no final. Aguenta aí, aguenta aí, hein? É o seguinte agora. Agora que eu eliminei os parênteses, os colchetes e as chaves, é só você fazer a regra de sinal e juntar essa galera. Mas vamos fazer desse jeitinho, que é bem legal? Primeiro, nós vamos juntar os positivos. Mais três. Com mais dois dá mais cinco. Com mais um dá mais seis. Com mais quatro dá o quê? Mais dez, ok? Agora vamos juntar os negativos. Vamos lá com o Titi. Eu tenho que... Ih, galera, esqueci desse cara aqui, né? Tem esse mais quatro aqui que eu pulei, né? Então, o que vai dar? Quatorze, beleza? Não tem problema não. Só a gente voltar e acertar. Agora os negativos. Menos sete. Com menos oito vai dar o quê? Menos quinze. Titi, agora ficou fácil. Somei aqui os positivos, beleza? Depois, juntei aqui os negativos. Está aqui. Agora eu aplico a regra de sinais para terminar. O que eu faço, galera, na adição e subtração? Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior. Quem quer o maior, né? O quinze? Então, o sinal dele vai ser o quê? Negativo. E subtrai. Quinze tira quatorze. Sobra um. Está aí, minha galera. Mais um exercício massa feito para vocês, beleza? Joga para frente, dá aquele like massa, compartilha esse vídeo para a galera toda. Aqui, aguardo vocês até os próximos vídeos. Um abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus!